Seguindo um trajetório que está ganhando bastante tempo acaba, tem passado a ser diferentes estúdios para ver onde está o meu sítio, para colocar um contêiner, para se não colocar um contêiner para vir aqui. Tem estúdios que eu gosto assim, tem diferentes opções para analisar o tempo, e a opção com a sala melhor, tem a opção de web, o caminho da web está atualmente narrado. Tem um terreno em Ana, e esse terreno que eu gosto de apontar como o meu terreno, para um rafo de contêiner, para várias sessões. Tem esse aí, nós avisamos que é seguro analisar esse aí, mas nós arranhamos uma possibilidade nova que a abre, no momento com a situação de bópec, de ano passado, em um lugar, que a pône com a hora aqui, nós avisamos que é só considerar bópec como opção, para ver se é verdade, nós porra-se em Ana, é contêinerável, ou que nós está-se no sítio de web narrado mês. Então, tem esse aí, nós vamos fazer um análise agora aqui, análise de inserir com o gasto, e também é entrada para a primeira com o rafo de contêiner aqui, que é significado para a boa comunidade, que é impacto de isso aqui, e não somente o WAC é parte de gasto, não sei, e entrada para a primeira, mas também é impacto, pessoalmente, também, a primeira com a gente, então, tenendo uma questão toda, que não seja da parte de análise, com a gente trabalha aqui. É um trajeto onde nós mencionamos que está ganhando bastante tempo, nós há documentos também, a WAC é um sítio de web, que não está para o Paiá, um terreno de indústria, também na indústria da Uruazí, já está para o Paiá, tem barco, não está direto em Ana, então, não está nada estranho, que também tem um lugar em Ana, então, isso está um, mas, por exemplo, nós temos que fazer um estúdio de um MER, com um melhor efeito de aportagem, com um bom trabalho aqui, com impacto para o meio ambiente. Então, eu sei que é o seguinte, está para o trabalho, que depois nós acabamos com a análise, com a nossa base, agora aqui.